Música Ótimo som, garota Sou músico também Muito bom Cordas ótimas Obrigado Veja o que consegue Te quero Te engrandecer O teu nome com o meu louvor Te encontrar Te abraçar E sentir teu respirar Te conhecer É o meu prazer Sempre ao teu lado está Pra poder te escutar Ouvir tua voz O que me faz continuar Quando fraco eu estou Tu me renova Tu me renova Meu Senhor Não consigo viver Sem teu calor Essa chama acendeu E me torcou Eu já não posso mais Viver sem teu amor Te tocar Te quero Te engrandecer O teu nome com o meu louvor Te encontrar Te encontrar Te abraçar E sentir teu respirar Te conhecer É o meu prazer Sempre ao teu lado está Pra poder te escutar Pra poder te escutar Eu já não posso mais Eu já não posso mais Viver sem teu amor Não consigo viver Sem teu calor Essa chama acendeu E me torcou Eu já não posso mais Viver sem teu amor 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 Amor